Aqui no município de Palmas, tivemos uma situação na semana passada em que alguns alunos fizeram uma pichação dentro do banheiro de uma instituição de ensino local. A escrita continha a mensagem que iria haver um massacre naquela escola no dia 29 de março. Então, diante dessa situação, a polícia civil e a polícia militar se inclinaram imediatamente a apurar os fatos, ao que tudo indica tratou-se apenas de uma brincadeira de muito mau gosto dos alunos, mas desde então passamos a reforçar o policiamento em todos os estabelecimentos de ensino e não só em Palmas, em toda a nossa região, juntamente com outras medidas que já vêm sendo tomadas pelas prefeituras municipais, como por exemplo aqui em Palmas, em que já há tratativas para a instalação de detectores de metais nas entradas das escolas. Assim como tem informação de que a prefeita de Clevelândia também está adotando medidas nesse sentido. Então, desde a semana passada, nós já estávamos com esse reforço do policiamento e, a partir de ontem, veio então uma ordem institucional para que em todo o Estado do Paraná, diante da tragédia ocorrida em Santa Catarina, a polícia militar aplicasse 100% do seu esforço para o aumento das seguranças nas escolas, buscando dar um pouco mais de tranquilidade a todos os nossos cidadãos. Começamos a aplicar com mais prioridade esse policiamento preventivo. Então, houve sim o remanejamento de equipes, como por exemplo a da Rotam, que tem o objetivo de dar mais ênfase em crimes de maior complexidade relacionados muitas vezes a tráfico de drogas e situações nesse sentido, também passaram a ser aplicados nesse patrulhamento no entorno das escolas. O Batalhão de Patrulha Escolar Comunitário, a própria Patrulha Rural, enfim, 100% da polícia militar está, sim, dedicada a aumentar o reforço do policiamento em nossas instituições de ensino. Vamos manter esse reforço e, inclusive, fomentando as ações dos municípios e do próprio Estado no sentido de novas medidas para o aprimoramento da segurança nas instituições de ensino. Obrigado. 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 Obrigado.